Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Faleceu no passado o dia 7 de março, o ex-deputado, o ex-deputado, o ministro e empresário Jorge Coelho. Tinha 66 anos. Natural de Condutências, no Conselho de Mangualde, Distrito de Viseu. Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho. Nasceu a 17 de julho de 1954, estudou no Colégio de Santa Maria e São José e licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa. Politicamente ativo, antes e depois da Revolução dos Cravos, Jorge Coelho filiou-se no Partido Socialista em 1982, onde desempenhou as mais diversas funções e praticamente todos os cargos, exceto o de Secretário-Geral, por opção, e se manteve como militante até à sua morte. Jorge Coelho teve uma atividade profissional diversificada, conhecida por todos, um empenhado percurso político, tendo desempenhado os mais relevantes cargos públicos. Começou ainda muito jovem, em 1983, como Chefe de Cabinete do Secretário de Estado dos Transportes do nono Governo Constitucional, Francisco Morteira Nago. Mais tarde, entre 89 e 1991, foi Secretário Adjunto para a Educação e Administração Pública do Governo de Macau. Em 1995, no 13º Governo, liderado por António Guterres, assumiu o cargo de Ministro Adjunto, cargo que em 1997 acumulou com o de Ministro da Administração Interna. A ele se deve o lançamento em Portugal do conceito da Loja de Cidadão. Em 1999, tomou posse como Ministro da Presidência e do Equipamento Social e em 2000 passou a Ministro de Estado e do Equipamento Social. Na sequência da queda da ponte Índice Ribeiro, de Entre os Rios, em Castelo de Paiva, a 4 de março de 2001, pediu admissão do Governo, assumindo a responsabilidade política pelo acidente, porque para Jorge Coelho, a culpa não pode morrer solteira. Foi deputado na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª legislaturas, tendo sido Presidente da Comissão do Poder Local, Ordenamento do Território e Ambiente. Foi Conselheiro de Estado eleito pela Assembleia da República entre 2005 e 2009. Em 2006, renunciou ao mandato de deputado e abandonou todos os cargos partidários para se dedicar exclusivamente à atividade profissional, assumindo em 2008 o cargo de CEO do Grupo Motengil. Foi comentador do programa Quadratura do Circo na Cic Notícias, posteriormente designado como Circulatura do Quadrado, quando transitou para a TVI 24, onde foi substituído por mim própria a partir de setembro de 2020. Jorge Coelho era uma pessoa singular. As suas muitas qualidades políticas e humanas, inteligência, arbúcia política, competência, capacidade organizativa e de trabalho, força anímica, alegria de viver, sagacidade, sentido de responsabilidade, têm sido sublinhadas pelos inúmeros amigos de todas as idades e quadrantes políticos. Era verdadeiramente exemplar na forma como cultivava a amizade e na sua genuína capacidade de dar atenção aos outros, de estar próximo e dizer presente, sem nunca regatear tempo nem esforços. Talvez por isso tenha partido cedo demais, mas deixa-nos um excepcional delegado e a memória de um político com visão estratégica, de um amigo afetuoso, de um homem bom e uma imensa saudade. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Jorge Coelho, transmite as condolências à sua filha, à sua mulher, ao seu género, aos seus netos, à sua família, a todos os amigos e, em particular, Sr. Presidente, a este grupo parlamentar. Muito obrigada.